Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Estário Diva. E hoje eu vim mostrar uma rotina da noite sem telas. Será que a gente vai conseguir vencer esse desafio? Claro, a única tela que vai ter aqui é o celular pra me filmar, né, gente? Mas a Giovana vai ficar sem desenho, sem celular, sem tablet, sem nada. Será que uma criança de 3 anos que é viciada... Ela já tá chorando, gente. Será que uma criança de 3 anos que é acostumada desde meses com tela vai aguentar? É isso que a gente vai ver. Bora lá... Bora lá, então, pro vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e bora lá! Primeira coisa que eu peguei pra gente se interter aqui com ela. Agora são mais ou menos 6 horas da tarde, então tá bem cedo ainda. Vamos brincar disso aqui e vamos ver se hoje ela também vai dormir mais cedo, né? Ela tá bem tristinha aqui, gente, que acabou de tomar banho e ela queria brincar no celular. Mas olha o que eu trouxe pra gente brincar. Vamos fazer uma montanha bem grande? Tristeza no olhar. Vem, vem aqui. Vamos brincar. Ai, meu Deus, moleca! Vem aqui. Vamos lá, vamos montar alguma coisa. Eu posso pinchar teu cabelo antes, filha? Ele tá muito... Sem volume. Posso pinchar? Tira esse bi pra gente brincar. Sem bi, vamos brincar. Não precisa de bi. Oh, meu Deus, que chate. Ó, gente, a sonera. Tá com soninho, né? Filha, quer deitar um pouquinho pra dormir? Não? Então vamos brincar. Bora lá. Ai, meu Deus, equilibrou. Ai! O que que você fez comigo, menina? É... Bang. Azul. Verde. Agora, vamos lá. Você vai conseguir, vai. Bora lá. Será que ele aguenta mais um? Vermelho e amarelo. Uva, a vaidade chegou, gente. Ela já tá olhando ali, ó. Papai! Ela já vai correndo, ó. Ai, meu Deus, quanto amor, mamãe. Ué, já tá chorando por quê? Gente, vocês viram como ela é atriz, né? Ela tava tranquilinha. Foi só o pai dela chegar, ela começou a chorar do nada. Do nada. Ui, tô chorando, mamãe. O que que eu falei pra senhorita? Sem telas por hoje. Sem telas. Ó, vai chorar. Demi, ela tem que desgrudar um pouquinho do celular. O que que aconteceu? Deu de celulares por hoje. Hoje, não. Demi, sem celular. O papai tá, o celular tá carregando. Pare! Calma, gata. Você que é macho? Olha ali, gente. Olha ali quem que manda. Quem que manda aqui? É a mãe ou o pai que manda? Não, olha, é muito palhaçada, tá? Eu tava gravando conteúdo aqui, cara. A Gemma? A Gemma tá muito viciada, meu. O meu conteúdo era isso. Nos primeiros três minutos, a menina já tá com o celular. É pra ficar como, gente? Olha ali. Comenta, fala. O que que é isso, pai da Giovanna? Deixa ela no celular. A mãe não é respeitada nessa casa. Eu vou embora. Voltei, Giovanna, agora sem celular. E vamos tentar fazer um cabelo maluco com a filhinha dela que, infelizmente, não tá mais aqui entre nós. Bora lá, então. Peraí, 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 peraí. Desenha. Cabelo. Vai desenhar um cabelo verde nela, gente, do céu. Nossa, olha o que a Giovanna tá fazendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar o cabelo dela de ver rosa. Eu vou pintar o cabelo. Deixar o cabelo dela todo rosa, essa boneca tua aqui. Tudo rosa, ó. Se vai ficar bom, eu não sei. Vai, pinta tudo, tá? Como tá ficando, eu vou mostrar depois o resultado final pra vocês, tá? De como ficou o cabelo dela. Já pintei o cabelo. Ó, é uma menina, tá, gente? Fiz um buraquinho aqui pra gente colocar o cabelo da diva. Vamos ver se vai dar certo, hein? Gente, eu falei que eu ia terminar e tal, ia mostrar pra vocês. Mas eu voltei aqui no vídeo porque eu não vou terminar hoje. Eu vou deixar pra terminar amanhã, mas qualquer coisa eu faço outra rotina, se vocês pedirem muito. Agora eu vou tomar um banho, porque eu tô com um fedor de gambá, assim, exagerado, né? Eu não tô pedida, não. A Giovanna já tomou o banho dela. Eu vou tomar meu banho. E aí depois eu vou mostrar o que a gente vai fazer aí no restante da noite. Olha aqui, gente, ela pegou sozinha. É o horário de pegar tudo no pote aqui, ó. De batata a palha e colocar no teu prato, assim. Mas ainda bem que a gente tem um papai Masterchef, né, pai? Olha aqui. É um Masterchef. Nossa, como você tá lindo com esse bigode. Ó, gente, tá fazendo um... O que que é mesmo? Minestra? Minestrinha. Minestra, isso, ó, gente. Hum, que delícia. Amo! Acabei de sair do banho cheirosa, roupa limpa, tá? E agora papai ficou pronto, meu maridão tava fazendo, né, como vocês viram aí. E vamos comer. Que delícia. Olha aqui, gente. Minestra, feijão batido com arroz. Essa vai ser a minha janta de hoje. Tá, tá queimando, gente. Mas tá bom. Olha que gostosura, gente. Eu peguei um pouquinho de queijinho também. Ó, a Divinha tá quase terminando o pratinho dela. Eu vou comer mais um pouquinho. Mas vamos fingir que eu não tô comendo, né? Ô, meu Deus. Calma, filha. Olha aí, vou bebendo as águas. Hum, que delícia. Gente, tamo aqui na cama já. Era pra ser zero telas, né? Mas eu já vou anotar aqui, ó, no iPad. E é isso, gente. Foi essa nossa mini rotina da noite. Vou tentar trazer mais rotinas longas, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Bora descansar. Que eu tô cansada. E aí E aí